Fala galera, vou passar uma dica bem legal pra vocês. Olha só, eu estou aqui com os cabos de Bela, daquele Opala 6 cilindros que a gente está mexendo, colocando uma TH400 e tal. Os cabos estavam muito feitos, estavam grandes demais. Pra ter uma ideia, o cabinho aqui, o cabo do cilindro número 1, tem que ser desse tamanhinho. Estava um cabo gigante, dando várias voltas, assim, com o tie-up e tudo. Além de ficar feio, não faz bem pro sistema de ignição. Então, o que eu estou fazendo aqui? Bem legal. Eu cortei o cabo do tamanho que tem que ser, lá no lugar, eu marquei legalzinho, cortei e deixo essa pontinha aqui pra fora. Essa pontinha é onde conduz a força da ignição, tá bom? Eu tenho uma ferramentinha aqui, muito simples da MSD, que é pra fazer essa crimpagem dos terminais. Então, como que eu fiz? Eu cortei, tirei a pontinha aqui que precisava, essa proteção aqui, a gente pode chamar essa chupetinha, a galera fala, que protege aqui o cabo, eu passei um sabonete líquido, um detergente, evitar usar óleo, tá? Pra ela passar, porque ela fica bem presa, ela tem que ser bem presa, né? Pra evitar fuga de corrente. Então, pra você passar, ela desce lisinho, sem comprometer o cabo. Daí, qual que é o segundo passo? Olha só, muita gente tenta fazer isso no alicate, mas nunca fica perfeitinho. Vem aqui, ó, essa parte traseira aqui, essa parte aberta aqui, né, da onde vai o cabo prensado, o que a gente faz? A gente coloca aqui dentro da ferramenta, tá vendo? Encaixou aqui dentro, tá? Agora, essa parte fechada, essa parte de cima, a gente vai passar o cabo lá, ó, fazendo ele ficar viradinho por dentro lá, tá vendo? O cabo entrou lá, e a partezinha virada, a partezinha, ela virou esse fio pra ficar encostado nessa parte lisa aqui. Agora, a gente pega a outra parte da ferramentinha, encosta bonitinho ali, tá vendo? Vem aqui na morsa, e veja só que legal. A gente vai apertar aqui. E retira. Olha a qualidade. A mesma qualidade que vem um cabo novo. Isso aqui não escapa nunca, na hora que você precisar desmontar, pra fazer uma revisão, alguma coisa. Fica super seguro, não vai ter nenhuma fuga de corrente. E fica a dica pra vocês aí. Agora é só eu recolher de volta aqui e montar no lugar.